Acabou! Agora volta, rapaz! Acabou! Acabou! Tem que captar! Tem que captar! Acabou! Relaxa! A gente não joga esse baldeiro! Não é, não é, não é, não é? Não, não é, não é? E a... Abre o seu negócio aqui, a gente vai acampar, dá dois pontos no soco aqui! Vem, Gabi, a rapaz, sabe? Deixa o negócio! A... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Aplausos Vai! Vai! A próxima! A próxima! Muita vontade de comprar só. É, que tá no tempo, né? Renovar se abre pra cá. Essa é a sensação. Ei! Vou botar tanto o que ele já pôs. Poxa a boca, as pessoas estão chocando. Vai! Já vou pegar pra cá. Tá bem pra torcer pra você. Motorzinho, motorzinho, entendeu? Caraca! Não. Ah, é bem assim. Você viu? Você viu? Você já tá na baixa jovem? Eu vim passar o tempo. Você ganhou de você. Você ganhou de você. Não canão. É certo. Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma. Tem uma, tem uma. É que vem, deixa eu me fazer. Boa! 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 Eu tava amarelo, mas eu tava sendo boa. Eu tava amarelo, mas eu tava sendo boa. Eu tava amarelo, mas eu tava assustado. Boa! Boa! Boa, Boa, Boa! Olha o cheiro da galera. Olha o cheiro da manhã. Esse chato é uma gravidade de um gol. Tem que ir em outro lugar. Tu é? Ué, Ué. Tu é? Que é o que可ертoso? Estou comdesar o seu rock.